Tengo na cozinha quatro cilhas em hierro forrado, que pesa um montão. Estas cilhas as he comprado quando estava em França, já hão dado media vuelta ao mundo comigo. Me encantam estas cilhas, apesar de terem um peso considerável. Em sua altura, eu he cambiado a tela, que tem este color, que não é o original. Fui adaptando à medida que ia cambiando de casa, segundo o color que convenia mais. E agora, para meter aqui na cozinha, vou cambiar de novo a tela que tem, para tapissá-la de novo. Pois, provavelmente, um beijo ou algo assim, que vá mais de acordo com a cozinha. Pois isto é muito fácil, lá vou desmontar, porque tem quatro tornilhos aqui abaixo. E se faz num plisplash. Já não sei quantas vezes o he quitado para cambiar. Isto é o bueno destas cilhas, que se pode cambiar a tela. Quando um se aburre de um color, pois, cambia para outra. Qualquer pessoa, o pode fazer. É facilíssimo, vamos. Vou a quitar daqui. O que está de abaixo, o original, quando o comprei. Mas claro, sempre que cambiava, quitava ele o que não era original. O original quedava sempre. E o color que estava abaixo, poderia ser o color que vai a ver agora mesmo. Pero, já se a lavado, se a dado com um espelho, e se a mojado a silla, o color desta tela, a traspasado para baixo. E então, o de abaixo já não serve para, não está apresentável. O original, seria este beijo, vei? Era muito bonito. Só claro, como se mojou isto, ao lavar um pouquinho, pois, se quedou esta mancha enorme. Pois, vou comprar uma tela e vou tapizar eu mesmo. A minha maneira, como sempre, vou dar as agrapas que estão por aqui. E quando vai a tapizar, já vos mostro, porque tenho que buscar a tela. Isso me ha ocorrido assim de repente, esta manhã. E despertado pensando nas cilhas. Ora, vamos empezar a tapizar as nossas cilhas. A original é esta, já é a mesquitada que tinha antes. Isto tem aqui um sistema para la cilha, para fijar a la cilha de R-Furral, através de um tornilho, quatro tornilhos neste caso. Aqui dentro tem a sua rosca e o tornilho entra a enroscar, para apertar contra a base da cilha de erro. E eu quero confirmar se todos os boquetes têm a sua rosca. E acabo de ver que há um que está muito metido dentro e não se pode enroscar. Portanto, vou ter que quitar isto todo, para localizar, se pode, quitar ou subir, porque este se baja, esta rosca para arriba, aqui neste boquete. Faz isso, vamos quitar isto todo. Com este plástico, farei o molde para a cobertura, assim como está este. Este lo quito, e hará aqui uma cobertura, e como tem os seus boquetes, me vai servir de molde, para cortar o novo. O novo é este, vou meter em azul, aqui debaixo, com um forro, para que não se vea todo aqui à volta. E então, ao quitar esta parte de plástico, neste caso é plástico, podia ser outro material. Isto é o que me vai servir de molde. O guardamos aqui ao lado, e agora, o que eu quero é cigar a este, este se va para baixo. Então, vou ter que quitar daqui, e cigar ao outro lado. Agora está um pouquinho má para arriba, pero riesgo que se vaya para baixo, e que se perca, se perca la rosca. Isto vai ter que, ora, já conseguimos quitar esta parte, e então, seja aqui debaixo, está la pecita suelta, que eu vos havia hablado. Neste caso, como é uma silla e erro forrado, tem necessidade de levar umas roscas aqui, contra la madeira, para que o tornilho, que vá entre la estrutura de la silla de erro forrado, contra o seu assento, não? Então, isto tem que entrar assim. Então, esta pecita, como estava suelta, então, o que eu tenho que fazer, é meter aqui um pouquinho de pegamento, e levá-la aqui ao sítio. Normalmente, isto, com uns pinchitos, pero, como já está gastado, vou meter pegamento, para que se quede aí, em sursíte, e não se move, para que depois se pueda meter o tornilho, e é isso que eu vou acer, de imediato. Tenho aqui este pegamento, é um pegamento de contacto. Este pegamento, tarda um pouquinho a secar, há que dizer. Enquanto seca este, iremos com outra coisa. Vou encerrá-lo, para que se quede em sursíteo, hasta que seque. Assim, é como secaderia. Também se pode dar, com o martilho, uns toques, para que estes pinchitos, e estes pinchitos, se agarre a la madeira também. A ver aqui, com isto. Perfeito. Nuestro tornilho, já está aqui em sursíteo, la rosca já está com su pegamento. Vou deixar mais um pouquinho, entretanto. Já identifiquei qual é a parte traseira, e a parte delanteira da silla. Para que? Porque, em meu caso, temos aqui, já cortado, la pieza que vou tapizar, e como veis, tenho motivo, nas raias. E então, eu quero meter, não atravessá-lo, não quero meter assim, horizontal, quero meter em vertical, assim, neste sentido. Por isso, he identificado a traseira, e a delanteira, para que se quede isto, neste sentido. Se, em vostro caso, teneis la pieza, sem motivo, pois, já não teneis esta preocupação. Vou apresentar isto aqui, pongo mais ou menos no médio, e vou começar a agrapar, e que, ao estirar la tela, ou intentarei, que isto se quede direto, não estirar mais de um lado do que o outro, senão se vê feio. e tentar que a tela se quede o mais direto possível. Empeçaremos, então, como isto, tendo umas raiasitas, nos sirve de orientação, vamos empezar sempre pelo centro. Poner uma grapa, do outro lado, tiro bem, tiro para se não exagerar, le doi aqui no médio. Ah, vai lá. E agora, a partir daqui, também le vamos dar no médio, no centro, e aqui, igualmente, ao centro. Não se preocupem com esta tela, que já lá vamos a cortar, à medida necessária. E, le damos outra grapa, verificamos, e como veem, está, las linhas, direitas. A partir daqui, já podemos agrapar, a todo o redor, hasta que seguimos, aqui ao canto. Vamos cortar por aqui, e, lo vamos hacer su pliegue, una agrapadora de pressión, mejor. Eu não tenho a gluconeza, que está mais ou menos, bem, digamos. Aí vai. Muito bem. E, lo voy a dar agora, aqui. Perfecto. Bonito, vamos continuar com este lado, e hacemos a mesma coisa. Uma por aqui, e outra por aqui. Já empieza a tener, um aire, veem, bem que direcito está. Vamos bien, vamos bien. Continuamos, e agora vamos nos ocupar, desta parte. Vamos deixar, os cantos, para o final. Vamos estirar bien, e le damos mais una grapa, e vamos estirar bien, e outra mais aqui. Perfecto. Tambien. Mais una, por aqui. Aí está. Mira que bonito está, quedando, eh? Se ve, já, diferente la cosa. Ahora, vamos a este lado, e hacemos la misma cosa. Tiramos bien. Ahí va. Ahora, el sedente cortamos, aquí, nesta parte dos cantos, le damos un corte, hasta aquí, otro corte, hasta allí. Isto para hacer, o pliego, veem? Otro, hasta abajo. Non completamente, eh? Assim, varios cortezitos. Este que está a más, ya podemos cortar todo. Isto sobre. y ahora vamos sim pasar, a agrapar aquí. Evidentemente, vamos hacer, el pliego, el más fino posible, que se quede bonito. y ya tenemos aquí, el forro cortado, este cuadradico, y como lo vamos hacer? Yo lo voy a hacer lo siguiente, le pongo una dobleita, para dentro, y pongo aquí, así, le doy medio centímetro, más o menos, para cobrir las grapas. Vean bien como hago. Lo abro, a verita esta, lo agrapo, así por dentro. porque es que le hago, así por dentro? Porque así, cuando damos la vuelta a esto, no se va a ver la grapa, pelo menos, desta parte. Nel forro, tampoco necesita, meter muchas grapas. tres o cuatro es suficiente. Ahora cerramos, y esta parte, no se ve, vamos hacer lo mismo, con la otra parte. ¿Veis? Si podemos hacer, así, bueno, aquí le ponemos, para dentro, esta beirita, que no se ve, la grapa de abajo. Así, lo estiramos bien, esta parte, si veis que está mucho, mucha tela, pues corta, para que no se quede tanto. yo lo voy a cortar, porque hay mucho, y no vale la pena. Hacemos la doblita, y cobrimos, hasta aquí. Ahí, ahora ya no podemos poner por dentro, como es evidente, con la tela bien estiradita, para que quede bonito, estético. En mi caso, tengo que detectar, donde están, los tornillos, donde van los tornillos, que es para hacer, los buquetes. esto es fácil, porque, así que o dedo, facilmente se detecta. Portanto, no hay problema ninguno. Si ponemos el dedo por aquí, mira, está aquí, el otro está por aquí también. Portanto, lo podemos cortar, antes de cerrar, con la tereira, lo voy a hacer, aquí un, un señal, donde está. Y del otro lado, la misma cosa. Está aquí, le hago aquí, un buquetecito, y ya sé que aquí va el tornillo. Y así ya puede continuar, agrapar mi tela. Vamos meter más una por aquí. Hay que decirle que aquí, no forro, es suficiente. La función de esta tela, de este forro, es una función de estético, para que se vea más bonito, apenas. no tiene otra función. la función. así es como se presenta ya todo listo, o acento de nuestra cilla. Vean que hermoso está, con su forro, sus buquetes para los tornillos. Vamos presentar la cilla, para que lo vean. Esta cilla de hierro forrado, vamos poner el corrin en su sitio, primero. Esta sería la parte de adelante y la parte de atrás. Vamos, esta peça un montón. Ponemos esto en su sitio. Vamos meter los cuatro tornillos por aquí, en los respectivos buquetes. con la java, se utiliza una java de estas. con la java de estas. Ahora, una vez, se fijó, vamos a la vuelta la cilla. y aquí está, el resultado del trabajo de hoy. Tampisar una cilla de hierro forrado, a mi manera. Mira que bonita se ve. preciosa vacilha esta. Y esta ha sido más un vídeo a mi manera. Compartam o vídeo con los vuestros amigos y ya sabéis, cada jueves más un vídeo a mi manera. Chau, chau amigos y amigas. Disfrutem la vida, que es corta. Chau. Hasta la próxima. Chau.